Música Sempre repleto de novidades, o programa VIP de hoje traz moda, beleza, decoração. Confira! Música O Boulevard Londrina Shopping Cedia, o casamento dos sonhos, é o Noivas Fé que está na primeira edição, aliás, Flávia, a primeira de muitas, eu tenho certeza, não é? A gente espera que sim, né? Já começou muito, muito bem, super positivo o evento para a gente, para a empresa da MIT, para os noivos da cidade, então a gente espera que sim, que seja a primeira de várias. Quais são as outras ações que serão desenvolvidas aqui no Boulevard em breve, hein, Flávia? Agora no mês de maio a gente terminou a campanha de mães, né, no último domingo, tem esse evento de noivas que vai até o final do mês e no mês que vem tem surpresas para namorados, tem que aguardar. Ela está entre as colunistas sociais mais bem informadas de Londrina. Aliás, se a gente quer uma informação sobre qualquer segmento, na hora, no mesmo momento, é ligar para a Lia Mendonça e você vai ser um sucesso também com a fanpage, né, Lia, e muitos outros projetos por aí. Não, são os amigos, são os amigos, tá? Os amigos que acham. Mas, olha, eu estou aqui nessa exposição, eu estou emocionada. Ali na parede tem uma carta de amor do seu José Pirola para a dona Regina Long Pirola, de 1923. Júlia, que coisa linda, conheço a Regina, filha desse casal, conheço os filhos, os netos que estão aí. Isso é tudo história da nossa gente, que bonito. A Dagmar Lopes estava aqui, ela veio olhar o vestido dela que desfilou. Ela e o marido, a Luísa Preta, estavam apreciando o vestido dela. Ah, e tudo isso não é lindo? E nós estamos aqui no Noivas Fé, Mostra Boulevard. Estou com a Margarete Carmona. A Margarete que é expert em moda, em tendência. Aliás, Margarete, hoje nós temos aqui uma exposição que nos apresenta vestidos de noivas de diferentes décadas. O perfil vem mudando muito, não é? Sim, isso vai sendo, sabe, tendo uma performance diferente. Cada década tem uma situação diferente, uma linguagem, um corte, a forma do véu, a forma do buquê. É um todo, o comprimento. Então, aqui hoje você teve uma pincelada de os 80 anos de Londrina, com fotos antigas, modelos e vestidos de algumas londrinenses famosas, de época, não é? Isso faz tudo um estudo da moda. Aqui você vê um estudo, passa por isso um estudo. É uma delícia de olhar. Para o próximo semestre tem mais, né? Temos mais novidades que você já está guardando na sua... Né? Há sete chaves ainda, viu? Ainda. Me conta um pouquinho da proposta de vocês hoje para o Noivas Fé. Nós utilizamos hoje nossos melhores produtos para ter certeza que a noiva vai sair com uma pele perfeita, com o olho perfeito, com o cabelo bem elaborado. Está tudo assim, impecável. E a sua produção? As minhas produções de hoje, Jolie, eu procurei usar bastante coisas neutras nas noivas. E destacar bastante o delineado, para que ela saia com um olhar bem marcante e com a pele bem, bem suave. Hoje elas procuraram, assim, deixar em nossas mãos a nossa criatividade. A gente não teve que perguntar nada. Será que vocês querem fazer? Não. Qual é a sua criatividade? Então, assim, a gente procurou usar bastante tendência do passado e com a moderna, para poder se deixar bem igualado, para deixar umas maquiagens bem mais elaboradas. O Matheus Saito e a Flávia Schäfer também produziram algumas das noivas que estão desfilando hoje aqui no Noivas Fé Mostra Boulevard. Fala um pouquinho das tendências, das propostas para suas noivas. Mas, Jolie, a maioria das minhas noivas foram as meninas de época, ou uma maquiagem mais para o leve, assim, mais coisa de diva, que é mais o meu estilo, né, Jolie? É aquilo que eu sempre faço na maioria das minhas clientes, que é aquele mais para o marronzinho, mais para o natural, ressaltando mesmo, tanto a pele quanto a cor dos olhos. Eles já vêm com tudo nos coloridos, os marrom, preto, amarelo, azul, tudo que aconteceu, tipo, cor esplante, era a noiva mais chique, mais elegante. E vocês estão gostando de participar aqui do Noivas Fé? Estamos adorando, muito. Bacana, né, o salão ser escolhido para estar aqui. Ah, é sim, Jolie, agradecendo a Mitty Produções, porque foi maravilhoso participar, demonstrar um pouquinho do nosso trabalho, né, é uma maravilha. Como é que está o mercado de casamentos? Porque a gente observa que, em constante crescimento, e as pessoas querem sempre algo mais, algo diferenciado, algo sofisticado. Sim, né, exclusividade. É um dia único, na maioria das vezes. Então, sempre diferenciado, sempre exclusivo, né. Vai de cada, cada menina, né, não tem, é o sonho de cada uma de vocês, né. Com certeza. E para você, Wellington, como é que você está se preparando, essa contagem regressiva para a Feira Noiva? Legal. Júlia, a feira sempre é uma forma de contato com as noivas, né, é uma forma de demonstrar os nossos trabalhos também, né. Então, a nossa preparação, a expectativa é muito grande. E para a Feira da Mitty, como nós mesmos falamos, né, é uma feira de grandes contatos, então a nossa expectativa é enorme. E muitas novidades, né. Esse desfile deslumbrante que você está aí em casa acompanhando é da Maísa Noivas. Eu estou aqui com a Aline e também com a Meire. Elas vão falar um pouco mais desses ingredientes. Com certeza, né, Júlia. Ainda mais hoje, né, com esse evento falando das noivas, da história das noivas, né, as noivas desde 1960, 1970, né, a gente teve a honra das noivas que nos emprestaram os vestidos, né, agradecer a cada uma delas que puderam acrescentar nesse nosso evento, né, e trazer essa história do vestido de noiva, né. Porque a nossa loja está no mercado há muitos anos, 46 anos. Então já muitos casamentos aconteceram, né, e com a fidelidade dos clientes, né, a gente pôde hoje trazer essa realidade para a passarela também. Meire, você tem ideia de quantos casamentos vocês já fizeram ao longo desses 46 anos? Olha, não dá nem para imaginar. Foram muitos, né, muitos. É muito gostoso quando entra uma noiva e diz, Minha mãe casou aqui, a minha avó veio aqui e fala, Nossa, que lindo, né, e aí vem uns 15 anos, a filha, né, e fala, Nossa, é muito bonito. E essa coisa da fidelização do cliente é muito importante, né, e para a gente é muito gratificante. O que significa fazer parte de uma mostra como essa, a Mostra Fair, que é a Mostra Boulevard Noivas Fair, aqui no Boulevard Londrina Shopping, Sam? Eu achei muito legal a iniciativa dos organizadores, estou muito feliz com este momento que a gente está passando aqui, e oportunidade também para este público, essas pessoas, poderem ter mais acesso ao que está rolando nos eventos, às novidades, o que está rolando de atualização também nas festas. E as feiras eu acho que é um ótimo negócio e oportunidade para vocês noivas estarem nos prestigiando e vendo o que está rolando de melhor. Vamos finalizar a entrevista com uma execução? Uma execução. Vamos lá, você manda. Vamos lá, você manda. Ele acompanhou toda a movimentação, toda a expansão, e é claro, o desenvolvimento da Noivas Fair Mostra Boulevard. Eu estou falando aqui do Márcio Koga, o Márcio da 3Arc, arquitetura e eventos. Em primeiríssimo lugar, os meus parabéns. Você, um braço direito da MIT Chiroma, esteve em todas as reuniões e desenvolveu até mesmo o layout dessa feira, Márcio. Isso mesmo, Júlia. Junto com a MIT, ela me procurou, tanto pela parte de arquitetura como eventos. Então, eu consegui, junto com ela, montar o layout da feira, como que ia ser todos os processos, a questão dos assessores estarem assinando os espaços e montando cada um com um tema. Então, foi muito gratificante essa parceria, que eu pude também fazer um pouco de montagem dos espaços de noiva, mostra fotográfica, me envolvi um pouquinho no desfile também. Então, eu tenho um pouquinho da 3Arc em cada espaço da mostra Noiva Sphere. E agora nós vamos falar de Jacomin Eventos. Estou ao lado aqui desses sócios maravilhosos, que colocam todo mundo para cima. É assim que é o Jacomin, né? É assim mesmo. A gente põe o pessoal para dançar. Ou seja, essa é a grande e principal missão. Sim, esse é o nosso trabalho, né? A gente tenta trazer hoje para o mercado de Londrina o que há de melhor em luz, som e iluminação. Estamos com o videomapping agora. Estamos com o videomapping, que é uma revolução hoje, né? Então, a gente consegue mapear paredes, mapear sofás, mapear pistas, chão. Então, a gente pega todas essas imagens que a gente pré-define antes com a noiva, com o aniversário de 15 anos, e a gente passa na parede, num piso, em sofás. E a gente também está com a interação social. Aqui, vamos supor, as pessoas hoje vão no casamento, todos os lugares hoje têm o Edge Wi-Fi. Elas acabam postando hashtag, vamos supor, casamento Maria e João, por exemplo. Todas as fotos postadas com essa hashtag já vão direto para o videomapping. E como está a participação aqui no Noivas Fé do Boulevard? Mostra a Boulevard. Está incrível, né? Sempre tem muita gente passando pelos estandes, todo mundo perguntando da interação social, que, sem dúvida, é o que está trazendo a inovação para o Noivas Fé. E o pessoal chega e já fica de cara com a pista, com tudo que está lindo, realmente, tudo muito bonito. E agora eu tenho a grande alegria de apresentar para você o espaço rústico-chique da Ana Cruz. Qual é a proposta, Ana, desse espaço que ficou lindo, uma beleza? Juliá, a gente pensou que a noiva pudesse ter outras opções, né? E não só a noiva, né? Também um evento de bodas, de aniversário. Então a gente pensou que a gente estaria numa sala de fazenda elegante. Nós estamos aqui em Londrina com várias propostas de chácaras, né? Então elas nos dão condição de fazer tudo isso e muito mais. Então foi uma ideia, assim, super brilhante da Kátia Baraldi, que é uma das nossas parceiras, né? Em decorar com maçã, com frutas, limão siciliano, né? E a gente entra com uma ideia nova e eu creio que a noiva vai amar. Bom, e o Noivas Fé mostra a Boulevard agora invadindo esse espaço Campo Vintage. Qual que é a grande proposta, Emília, desse espaço? Ficou um luxo, ficou uma delícia, aconchegante. Verdade. Então, Juli, a proposta do Sérgio Figueiredo, decorador, né? Foi trazer inspirações do sul da França, lavandas, né? Algo bem moderno, algo bem vintage mesmo. Essa parte do frutal, do outonal, né? As noivas, de repente, estão sem saber como eu vou me diferenciar no meu casamento. E uma proposta dessa, pelo que nós observamos aqui na mostra, ela se destacou, ela ficou realmente diferente do trivial. Imagina, um produto fresquinho vindo direto do campo. Quero apresentar para vocês agora Mimos da Fazenda. Uma proposta inédita que está aqui em Londrina pelas mãos do João Gouveia. É um prazer ter você aqui no nosso programa, João. Boa noite, obrigado. O prazer é todo meu. O Mimos da Fazenda é uma ideia inovadora. Nós somos uma startup. Você citou que foi o que trouxe, mas nós somos uma comunidade de produtores aqui na região de Londrina. Então, a nossa proposta é trazer o produto orgânico para todas as famílias. Nós temos clientes em todas as regiões da cidade, hoje em dia, atendemos os distritos. A nossa proposta não é só comercializar. Está gerando um bem-estar na qualidade de vida, promover o acesso a esse tipo de alimento. E a produção é sempre pequena. Então, você escolhe. Olha, quero comer couve, rúcula e alface. Então, uma vez na semana, você vai receber isso. A gente coloca legumes, vai colocar condimentos como açafrão da terra, alecrim, que não é muito comum você encontrar no mercado fresco. E frutas sempre da estação. Todas as nossas frutas, elas vêm com folhinha, com talinho. Não é que é uma fruta muito pesada, muita cascuda. É uma fruta com uma casca mais leve. Nosso produto, ele cheira muito. E assim, nos nossos eventos, como no piquenique que teve há duas semanas atrás, a criançada, assim, comeu muita carambola, muita poncã, muita mexerica. Tinha uma pessoa descascando laranja ali na hora. Era uma outra coisa. Só de olhar, gente, dá água na boca. Olha que lindo. Essa aqui é o nosso carro-chefe. É uma compota de framboesa. Então, assim, no nosso... Muita gente pergunta, o que é o pé de framboesa? É um arbusto espinhoso. É difícil de tirar a frutinha de lá. Só que as nossas senhoras lá no sítio, elas conseguem devagarzinho fazer a colheita da framboesa e fazer um produto sem conservante. Então, as nossas geleias, elas são frescas, extremamente frescas. Então, assim, o pessoal abre, começa a consumir. Não é uma geleia que você consegue deixar fora da geladeira, sempre dentro da geladeira. E com 10, 15 dias, você já devorou o potinho inteiro. Está fazendo uma nova encomenda. Sempre. Certeza. Agora, João, como é que está sendo Noivas Fé para vocês, hein? É a primeira vez participando de uma amostra como essa, bem direcionada. Olha, tem sido uma surpresa muito grande. Porque algumas pessoas já conhecem o nosso trabalho. Faz quatro meses que a gente está atuando com o segmento de orgânicos. E quando a gente trouxe essas lembrancinhas, muita gente veio conferir. Porque quer ter um alimento mais saudável, como uma lembrança. Quer propor um café da manhã diferente para os seus convidados. E a gente trouxe essa proposta. Inclusive, assim, muita gente tem elogiado a decoração, os ornamentos que estão nesses potinhos. Que é feito lá no sítio, né? Então, é uma proposta bem diferente, assim. Bom, diretamente do sítio em Itamarana, eu diria para o Brasil inteiro, logo, logo. Ah, em breve, se Deus quiser. Como é que você teve a ideia, Marta, de desenvolver, criar esse espaço, espaço glamour, para os nossos noivinhos? Bom, o espaço glamour, ele foi... Primeiro, assim, a gente fez um desejo muito grande com a Meet, né? De fazer o espaço glamour, porque toda noiva tem o sonho de um casamento de princesa. Não é mesmo? Então, aí nós reunimos fornecedores de ponta aqui em Londrina, né? Para fazer esse espaço, assim, que está realmente de arrancar suspiros das noivas, né? Bom, nós temos aqui a Beija-Flor Floricultura. Ela está com os móveis, né? E toda a parte da decoração. Nós temos também o Bifê Mores, que está com a gente, né? Que é um bifê maravilhoso, né? Nós gostamos bastante também. A Isabela e a Enes com os docinhos, né? E junto com a Isabela e a Enes, a gente tem nas forminhas a Festela, que também é uma grande parceira com a gente, né? O DJ Danilo Calegari, né? Que veio com toda a estrutura dele. E é também uma proposta bem diferenciada de animação, né? Da parte de DJ. Um diferencial deles muito, muito bacana mesmo. Nós temos também a Silvana com um bolo espetacular. Ela fez um bolo exclusivo para a gente, para o nosso espaço. E assim, as noivinhas todas param para tirar foto. Bom, eu não conhecia esse termo, mini-wedding. Esse é o espaço do Marco Bispo que leva esse nome. O que significa um mini-wedding? Mini-wedding, Júlia, é um mini-casamento. Um casamento até 100 pessoas. Então, não deixa de ser um casamento sofisticado, autêntico e cheio de personalidade com a cara de cada casal. E isso é importante. Mini-wedding. Muitas vezes a pessoa não tem uma certa condição de fazer um casamento gradioso, espetacular. Mas o mini-wedding, nós colocamos hoje essa proposta para esse estante com tudo dentro. Com buffet, com músculo de cerimônia, com convites, doceira, decoração. Perfeito para o seu dia. A gente vem com uma linha bastante bacana de cristal e jogo de jantar para compor uma mesa bem bacana. A gente é especializado em listas de casamento. As noivas vão ficar encantadas com a loja que está chegando em Londrina. Bom, já tem data, tem a previsão aí para quando vai ser inaugurada aqui em Londrina, que é a grande expectativa dos londrinenses. Isso. Então, a data específica a gente não tem ainda, mas está programada agora para junho. A World veio para brilhantar Londrina. Esse equipamento é o que existe de mais moderno em termos de fotografia. É o DigiGlass que eu tenho a honra de apresentar para você neste momento. Luiz Carlos, eu estou impressionada. Pois é. Gostou? Muito. Legal. Isso aqui é um equipamento que nasceu em Londrina. A ideia é de Londrina. E a partir do edital de inovação da nossa região, nós fomos contemplados com um recurso, onde nós desenvolvemos esse equipamento, que a partir de um sensor de rastreamento de movimentos, eu consigo disparar uma câmera fotográfica. Se eu gostar da minha foto, eu publico em tempo real numa fanpage, numa rede social. Ainda tem a possibilidade de imprimir essa foto. E se eu não gostar, faço uma nova foto. Eu mando a impressão e posso utilizar isso em qualquer tipo de evento. Eventos sociais ou eventos empresariais. Bom, e tudo isso rapidamente, não é? Rapidamente, exatamente. Uma vez que nós preparamos o equipamento, em cinco minutos ele está ligado, já está funcionando, configuramos o Wi-Fi e a partir daí é só começar a trabalhar. Luiz Carlos, começou a funcionar agora, em janeiro? Exatamente, nosso projeto acabou agora em dezembro e começamos a atuar em janeiro. Ou seja, nesses últimos quatro meses fizemos mais de 30 eventos de Biporã a Rolândia e também fizemos evento em Marília recentemente. Além de casamentos, me fale os outros eventos, os outros segmentos que vocês estão atendendo. Estamos atendendo aniversários, formaturas, aniversários de 15 anos, né? E especificamente lá em Marília fizemos um evento numa faculdade ligada à área de moda. Então, assim, que também serve como base para você fortificar a tua marca. Ou seja, se você tem uma empresa, seja lá de qualquer ramo, e quer fortificar essa marca, a gente leva o equipamento, monta uma moldura com a sua marca, publica isso em tempo real no Face ou numa fanpage e a pessoa leva essa foto embora também. Como é que ele funciona? Ele funciona a partir do sistema de rastreamento de movimentos, né? Temos uma televisão, temos um computador, temos um sensor e temos o core disso, o núcleo, que é o software que está rodando embaixo. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram aqui pela mostra Noivas Férias, já tiraram, já se registraram aqui no Diglett? Nesse momento nós temos 215 fotos feitas nesses últimos três dias, né? E dessas 212, eu acredito que umas 100 fotos foram publicadas. Bom, e a expectativa é de expansão do equipamento? Sim, com certeza, e nós estamos abrindo mercado. A gente tem a ideia, assim, que pessoas de outros estados ou mesmo da região que nos procurem para trabalhar com licenciamento. A nossa ideia realmente é escalar, é poder levar esse equipamento para outros lugares. Não quer, foi criado em Londrina, mas não é para ficar só em Londrina, tá? A gente quer expandir esse mercado. Custo bem acessível, Lissão? Sim, custo de mercado, nós baseamos nosso custo em cima de um planejamento estratégico, né? E ficou, na minha opinião, um valor interessante. Para quem estiver no evento aqui de quarta a domingo, a gente não oferece um desconto de 20% no fechamento de um contrato. Bom, fiquei impressionado. Agora eu vou convidar o Flávio Garcia, nosso cinegrafista, para que nós possamos registrar esse momento aqui. Legal, obrigado pela oportunidade. Bom, gente, uma doçura. Delícias, doces delícias aqui da Marinês. A Marinês está hoje no estande de Adriana Pontinho, uma das parceiras de Adriana Pontinho. Delícia de doce, menina. Quais são os doces que vocês oferecem, Mari? Olha, hoje aqui nós estamos com mamão de pedaço, com doce de leite, mamão enrolado, cocada mole, abóbora de pedaço, de laranja e figo. Bom, hoje você não está comercializando, né? Mas as pessoas podem ligar e pedir também que vocês atendem com o maior carinho. Com certeza. Onde vêm as receitinhas, Mari? Da minha mãe. É, da minha mãe. Isso remonta há muito tempo? Faz três anos que nós estamos. E agora eu tenho a grande alegria de apresentar para você André Gagliassi e o Claudinei. Eles são responsáveis por toda a montagem aqui da Noivas Fé Mostra Boulevard. Ficou tudo muito lindo, estou impressionado. André Gagliassi é um evento que nós apostamos em parceria junto com a equipe da MIT Produções. Tínhamos uma grande expectativa e eu acredito que superou até mesmo a expectativa dos organizadores, né? O público comparecendo em grande número e isso para nós que trabalhamos com o evento é um motivo de satisfação. Gente, e os projetos da Gagliassi ainda para este ano? Nós estamos com vários eventos, né? Graças a Deus com bastante contratos fechados. E a intenção é sempre fazer o melhor possível em cada evento porque a gente sabe que se trabalha com sonho e nós tentamos realizar da melhor maneira possível para que haja satisfação plena do cliente e dos convidados também. E vem mais novidades da Gagliassi agora para a Feira Noiva. Com certeza, agora nós temos a Feira Noivas no Shopping Benjamim. Logo depois da MIT Produções, novamente a Feira Noivas em novo formato no Salão do Yacht Club de Londrina. Então você que está buscando uma nova tendência, algo que vá te surpreender, compareça na Feira Noivas Ferme, a novo formato, que você vai conseguir fechar bons contratos e vai sair satisfeito. Batalhadora, talentosa, competente. Estão ao lado de Adriana Pontim, que também participa desse Noivas Fé. Como é que está sendo o Noivas Fé para vocês, Adriana? Júlia, está sendo uma surpresa muito boa. Todos os dias, muitas noivas, muitos 15 anos. Nós recebemos bastante clientes aqui. Nós estamos muito felizes. A feira está bonita, todos os assessores se empenharam, cada um no seu espaço, cada um com seu stand, todos estão muito bonitos. Nós estamos dentro de uma festa mesmo, é uma grande festa. Quais são os seus parceiros, Adri, aqui nessa feira? Hoje aqui na feira nós estamos com a MixaSom, o Kleber, que atende com DJ, iluminação e toda a estrutura com painel de LED. O pessoal da Floricultura Beija-Flor, que fez toda a decoração com lounges, mobílias e as flores. Tem a cabine da Digiglass, com as lembranças personalizadas, que é uma novidade e tem sido sucesso. A Marinês Polizeli, com os doces caseiros também, que está arrasando aqui na feira. Ela está surpreendida com o retorno do público. O contraponto com a música de cerimônia, orquestra e coral. Deus continue te abençoando grandemente, Adri. Amém, Júlia. Muito obrigada. Que Deus te abençoe também e que nós possamos trabalhar mais juntas. Sempre é muito bom ter a sua companhia aqui conosco no programa VIP. É uma pena, nós estamos indo embora, mas no próximo tem muito mais pra você. Continue com a programação da UNITV. Lembrando, hein? Jesus está sim no controle de tudo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho